Galera, agora é Dolk versus Cavati. Dolk versus Cavati. Vamos ver quem pega os bichinhos. Tá ligado? Tá muito longe. Ele vai cair. Vou pegar esse aqui, ó. Esse laranja. Esse aqui? É, esse aqui. Vai, vai, Cavati. Confia. Ah, ele não tá indo pra frente pra trás. Se não vem pra cá, filho, dá puxa, dá errado. Ó, vai calar só, filho. Aquele marrom do ti amo, ele dá, hein? Tá em cima, será? Não, acho que não. Ó, ali. 16, 15. Vai pra lá. Vai pra lá. Tá na montaixa. Aqui? Não, vai. Vai. Ih, pegou. Agora é o Dolk. Vai lá, Dolk. Não, mas esse aqui é mó palha. A gente veio aqui e não veio pra cá. Também foi igual lá, mano. Eu estudei lá e não foi pra lá, tá ligado? Mano, mas eu tenho certeza que esse do tinha mudado, velho. Ele é o mais fácil de pegar porque a perninha entra ali dentro dele, tá ligado? Bom, no dia de hoje... É mentira! Os outros a perninha não agarra. Apesar de que aquele branco também lá, tá ligado? Tá vendo? O branco também dá. Mas acho que é muito bom. Mas esse daqui dá porque ele tá pra cima, assim, ó. Olha aí. O azul não vem, né? Aê, vou aumentar a aposta. Dois reais aqui na do lado, aqui, ó. Nossa, dois. Vai ser dois reais aí. Opa! Dois do meu. Você tem esse canto de tentativas. Vai ser dois reais, hein? E aí? Joga essas 50 tentativas no iPhone. Eita. Não, não, não. Eee, bora, Dolk. Prova que você é Tunk Family. Vai, vai, vai! Esse bagulho aí é falsificado, mano. Não, nem lá. A sardinha dele sai, pô. Não, vou desafiar a cabeça. O que vocês acham sobre isso? Eu achei roubado. Vou desafiar. Vou desafiar a máquina. Não, 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 quem fez esse negócio assim nunca brincou comigo. E se brincasse, não me deram. Obrigado. Capá! Vou dar o pau correto. Todos que fizeram essa palavra aí que trabalharam pra guitarra, obrigada? Nunca falaram comigo. Os que fizeram um do sim nunca batalharam, nunca me derram. E você, Linha, o que é que tá declarado? Um bem, um sim de cada vez. E dois que te derram, meu Deus. Um bem, um sim de cada vez. É isso, tá bem. Tá pequeno, mano. Dois amantes, dois irmãos. Dois irmãos. Uma cena, uma cena, uma cena, uma cena. São amigos de Wille. Nós tá tocando a música romântica, o casal tá se abraçando ali. Vai, gente, gente, gente. Faz um encontro romântico aqui, ó. Essa música aí. Ela vem de cá, você vem de cá, vocês se esbarram, tá ligado? Tipo um filme de romance. Pode vir, pode vir. Não, 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 não. Qual é a parte do Orochi mesmo? Vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Já procuram parceria de celular aqui. Já procuram parceria de celular. Gente, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo a chance, né? A menina com 100 mil K. E não arruma o celular. Gente, patrocina ela. E tá dando móvel pra você não patrocinar a Lia, tá ligado? Patrocina a Lia, mano. Aí, ó, vamos chegar aqui numa loja e vou perguntar. Você sabe o que você tá perdendo? Eu patrocina a Lia, Lia. Você tá patrocina a Lia? Só pra avisar que a gente tá noiando tudo pra poder jogar naquele negócio de novo. Tudo mais de um real. Tá ligado? Tudo mais de um real. Estamos agora voltando. E a gente perdeu... A gente perdeu o Dan, né, gente? A gente perdeu o Dan que veio com a gente. A gente perdeu a foto da Lia pra um fã que tava louco por ela. Real. Ou é mesmo, quando eu vim tirar foto, eu falo um real. É mesmo. Pra me jogar aí, ó. Não vem com 10 centavos, não. Caralho. Vamos, gente. Por favor, agora ponham o sangue de vocês nesse bagulho. Ele vai analisar. Você pode, Doug? Mano. Tu não pode naquele de merda. Viu? Falei que tiraram aquele de merda. Eu falei que dava. Esse que dava no cunzinho ali. Eu falei que dava. Eu falei que dava. Tá bom, Lia. Aqui, ó. Esse dali, Doug. Ali, brancinho, ali, ó. Ali, brancinho. Ele não vai, né, que eu vai? Doug, e aqui, ó. Ele tentou nele, pô. Não, não é esse. É aquele ali, eu tô vendo. E aí, Doug? Eu tô nele também. Vai nele também. Porra, já faço que vai errar. Caralho. Que bonito. Será que tá? Bora subir. Não, o povo vai falar. Aí, pá. Acabate, bora subir. Ixi. Acho que o povo vai ficar ainda. Aí, acho que... Não, aí. Não, acho que não. Acho que assim vai, hein? Acho que agora vai, né? Acho que não, mas vai. Acho que não. Três segundos. Vai, 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 vai. Vai, não. Pega os dois. Pega os dois. Você sabe que esse brinquedo é lá da empresa. A gente vai falir nessa maquininha aqui, velho. Dá uma balançada nela assim, ó. Eu tentei, gente. Eu perdi dois reais aqui. Esse aqui abre, velho. Olha isso. Para, para, Kabate. Para, Kabate. Tentar novamente. Eu vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Cara, o Kabate pegou o bagulho e soltou, mano. Vai, 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 Doug. Vai, Doug, vai, Doug. Não tá vindo. Esse foi muito sofrido. Fala aí, o que você quer declarar? Seu novo filho. Eu já posso tacar fogo nele. Eu tive participação nele, na moral. É isso. Tá ligado, meu? Porra. A gente tem quatro reais. Quatro reais. E, ó, viemos aqui fazer a compra do mês. Aí, ó, a senhora Aline passam com suas compras. Rapaziada, aí, ó, o negócio é usar um óculos assim, ó. Sem uma perna. Fala. Outra perna, deixa na boca do Doug. Já consegui pra você ouvir. Ai, que demais. Tô bebendo. É nóis. É esse pé, tá bebendo. Aí, rapaziada, vou comprar um óculos desse que eu acabei de ver que eu fico bonitão. Porque ele mostra... Eu quero um patrocínio desse óculos. Pratocínio? Você quer um pratocínio? Pratocínio. Ela quer um pratocínio. Víde, eu quero um patrocínio. Pratocínio. Primeira vez que eu fico bebe em São Paulo. Eu não sei como é que você vai. Você pode patrocínio em São Paulo. Vai, mano. Tá, vai. Vem. Deixa ela passar primeiro. Gente. Vem. Vem embora, Aline. Ai. Tá, me vai ajudar a lembrar esse bagulho? Vai, Aline. Não dá. Tem um cara de social olhando pra cá, velho. Faça. Já passei, porra. Sujou a brusão WebScoot. Que WebScoot é? West Coast. West Coast. West Coast, mano. West Coast. Parana, Aline. Toma, toma lá, Aline. Desculpa, gente. Nada a ver com isso. Tá de lado? Você tá filmando? Porra, era pro canal. Ele tá filmando, porra. Tá com a luz. De lado. Ele tá fazendo ele em pé. Vem. Aí, ó. O cara tá falando pra nós. Ele quer ver com a gente. Pra ficar vendo que é a Aline e a Aline aí, ó. Foda-se no que você tá falando. De nada, porra. Nós é humano. Tchau, tchau, tchau.